E esse moleque é talentoso pra caramba, eu sou fã de verdade dele, ele manda um funk consciente, com vocês aí no encontro de MCs, MCBL, uou, é isso aí Z, bombom, queria tá agradecendo a oportunidade de vocês aí, é isso mesmo Nitronite, BLMC pra vocês, tá ligado, é o seguinte, é o BL na rima na hora, se tu tá ligado, o maior proceder, manda um salve pro mano bombom, manda um salve pro mano exe, se tu tá ligado, tu sabe qual é, é o BL mandando na rima, vou mandar pra vocês agora, se ligar que é o dom da rima, o bagulho tá louco, tá bem desse jeito, se liga na hora, já vou te falar, quem tem fé na caminhada, joga o dedinho pro ar desse jeito assim ó, tem que ter fé na nossa caminhada, pedras, espinhos, sejam menos que uma bala, sempre meu pensamento, não é ostentação, habilidade é ter talento, o dom da rima, o senhor nos concede, se tem futuro, um caminho aqui, tu segue, e segue, avante, por ser independente, minhas ideias de brindar, tua chapa já tá quente, carrego sempre, por a positividade, não pensar negativo, afastar toda maldade, qual humildade, disposição se tem, me encontro de MCs da Nitronite, não tem pra ninguém, tá ligado assim ó, vai conquistar, vai, vai conquistar o que é seu, ninguém tira, se foi o bom Deus que te deu, gol da rima, hoje aqui prevaleceu, e não se esqueça daqueles que não te esqueceu, vai conquistar, vai, vai conquistar o que é seu, ninguém tira, gol da rima, hoje aqui prevaleceu, e não se esqueça daqueles que não te esqueceu, e o fim de semana, é bem básico, tá ligado, DJ Russo, aí Lifestyle, fim de semana assim ó, fim de semana, fecha várias baladas, cantar, cantar, com alegria, só pra quem não deve nada, interessante, porque não tô de passagem, se você curte a batida, embarca na viagem, tem que, ser, ficar, fazer lento, o processo, na sigla, MC, capital, é o sucesso, e o progresso, cada um tá no seu corre, pra você faça uma rima, cada faz o que pode, o melhor palco, garantido, é a rua, sou instalante, refletindo a luz da lua, tira de giro, as bandida não aguentam, e o sonho do moleque, é da grau de 150, tá ligado, e todo mundo conquistando o que é seu, dentro da nitronite, tá ligado, vai conquistar moleque, assim ó, vai conquistar, vai, vai conquistar o que é seu, ninguém tira, se foi o bom Deus que te deu, bom da rima, hoje é que prevaleceu, e não se esqueça daqueles, é, vai conquistar, vai, vai conquistar o que é seu, ninguém tira, bom da rima, hoje é que prevaleceu, e não se esqueça daqueles, e não se esqueça daqueles, e não se esqueça daqueles que não se esqueceu, tá ligado, esse é o seguinte, Tô com a música nova moleque, queria tá ligado rapidinho aqui, deixa ele cantar essa música sem base, só pra vocês darem atenção na letra, bom da rima, vai conquistar, vai, vai conquistar o que é seu, ninguém tira, se foi o bom Deus que te deu, bom da rima, hoje é que prevaleceu, e não se esqueça daqueles que não te esqueceu, É isso aí, Biel, como faz pra rapaziada te encontrar lá nas redes sociais, lá, na rede social, é o seguinte, Biel M5, 2is e 2es, tá ligado, as vogais são duplas, e é o seguinte rapaziada, Pra completar, tá ligado, desse jeito, vou mostrar o outro lado da moeda pra vocês, tá ligado, tem que ter fé na caminhada, tem que ter habilidade de ostentar também, tá ligado, aí moleque, pra todos os MCs presentes, tá ligado, ostentabilidade, mano, Ostentabilidade, ostentação é pra quem pode, só pra bancar umas garrafas e o cabarote, no final de semana na praia se divertir, vai ter uma festa no iate, no chá de jet ski, De rolê na quebrada, mano, não tem pra ninguém, andar de nave portada, o elantra mil e cem, cê tá ligado, quer osso, mano, andar de a pé, por isso pra nós desejo sonata, santa fé, vou fazer várias viagens, conhecer o Brasil, Mas por enquanto, bandida, pois quem nos viu, mentiu, com o olho ciclope, eu tomo a chave na quebrada, é uma lente rubi, armação cinza foscada, eu imagino meus mano, dá seis centas ornete, andar sem capacete, e na cara o Juliette, adrenalina que é seta, meu Deus, tem pra ninguém, e pra toda nitronite, eu só quero nota de seis, tá ligado, Isso aí, esse é o MC Bial, quem gostou faz barulho aí, uou, encontro de MCs da Nitronite!